Oi, pessoal, nós vamos ver a integração do WIS com o WebDev, com o Paulo Viana, tá? Então, a gente vai fazer um passo a passo aqui. Compartilha a sua tela, Adriano. Não, pode fazer pela tua, faz pela tua. Pode fazer por aqui? Vamos embora. Vou fazer uma coisa pequena, viu? Ok? Eu vou abrir um projeto novo aqui. Vou abrir um projeto novo. Isso aí é dentro do WSwing, né? É. E vou abrir um projeto novo aqui no WebDev, ó. Isso. Escreve o projeto, o site. Normal, um projeto normal, como outro qualquer, certo? Não precisa ser AWP. Pode ser também AWP. Tá. Aquela parte da versão 27, você chegou a ver, esse negócio do AWP e do Session, né? Não, não. Fica mais leve e tal? Vocês já fizeram isso, não? Não. Botei aqui a Adriana Luiz. Tá, sem SM, que eu vou deixar só aqui. Isso aqui nem precisa, teoricamente. Eu vou botar pra ficar padrão, tá ok? Tá bom. Aí, se for usar banco, você já define tudo por aqui, entendeu? Tá. Vou botar uma tabelinha aqui, só pra gente... Botar uma tabelinha aqui. Botar Classique mesmo, é só pra testar? Classique. Bota lá, nome, endereço, telefone. Vamos lá. Tá, minha agenda, vamos lá. Nome, endereço, telefone, telefone. String mesmo. String. Certo. Deixa só esses três nomes aqui, só pra gente ter uma noção. É uma chave única por um... Não, pode ser. Vamos lá. É... Crie uma connection, né? Nem precisa, porque eu vou usar a default dele aqui. Tá. Page. Vou criar uma página aqui, ó. Tá. Criar uma página em branco, tá ok? Page index. Primeira opção. É, vou botar aqui, é... Inove, sistemas, traço, é... Certo? Só isso que eu vou fazer, ó. Mais nada. Vou rodar aqui, ó. Vou rodar aqui agora e você vai ver que... Já vai rodar normal, ó. Ela é padrão. Padrão em branco. Aí, o que que eu vou fazer? Vou deixar ela responsiva, só isso, ó. Eu acabei não botando. Vai marcar a segunda opção. É, só isso, só isso, só. E aqui, a coragem, eu mudo isso aqui, ó. Máximo valor, você coloca... No max size, tá ok? No max size. É, e aí eu vou tirar essa cor de fundo aqui pra ficar tudo transparente. Tá. Tira o branco. Tira o... É, tira o branco e tira... Tá vendo, ó. Deixa transparente, ó. Coloca o ângulozinho ali. Browser e... Uhum. E page. Page e deixa... Sem cor de fundo. Transparente. Tá ok? Transparente. E aquele... Color... Color também? Não, não vai ter nada, tá vendo? Já tá do jeito que a gente quer, ó. Ah, só tem o branco. Uhum. Aí, a partir daqui, o que que você vai fazer? Aí, você tem... Algumas opções, tá ok? Primeira. Nós vamos trabalhar com um frame só. Tá. Tá? Você vai ver aqui no outro projeto meu... É... Vamos botar aqui um. Pode ser componente HTML, pode ser web componente, pode ser frame. Ok? Uhum. Vamos colocar aqui um... Vamos testar primeiro com um frame, que o teste é um só. Cadê o frame? O que isso precisa? Hum? Cadê o frame? Que eu tô... Aqui o frame, ó. Ok? Em frame? É. Colocar um frame aqui, vou te mostrar como é que funciona. Tá. Porque a página do ISO vai entrar aqui dentro, ó. Eu vou abrir o projeto meu original, porque eu vou copiar uma coisinha de lá pra facilitar a nossa vida, tá ok? Tá bom. Então, seria legal se estivesse dentro do WebDev importar o WSwing, né? É, mas na realidade aqui agora vai ser isso. Entendeu? Você vai entender. Assim, depois que eu fizer aqui, você vai compreender. Tá. Até eu tava comentando com o Márcio, Luan, que é a questão da... Ah, por que ter o WSwing como base? Eu acho legal porque ele tem muito componente, né, Paulo? Muito e é fácil criar. É, ele tem uma comunidade grande, um fórum grande de... Tem, muito ali, assim, agilidade nas respostas, entendeu? Vamos lá. Aham. Eles são bem proativos, né? Vamos ver aqui. Não adianta pegar, às vezes, um framework aí que não tem quem desporta, né? Isso aqui que é o... É a jogada, ó. Tá vendo? Eu vou conectar com o banco. Você tá fazendo um descryper do banco. É, eu vou pegar do banco lá e vou trazer pra cá, ó. Aham. Legal. Isso aqui eu vou colocar aqui, ó. Eu vou mostrar como é que faz, até porque não vai tudo aqui. Esse aqui pode usar, mas assim não vai tudo aqui, entendeu? Aham. Aqui, ó, quando eu abrir o projeto... Olha o que que eu faço aqui. Eu gravo o vídeo, daí te mando, daí pra você ver o que precisa comentar, né? Pra daí não ter problema nenhum, daí, de segurança do seu servidor, né? Até porque esse projeto aqui vai ser comercial, né? Você sair botando tudo aí, daqui a pouco eu não faço nada. Vou ficar só fazendo pros outros. Mas tudo bem. Mas... Lá, vamos lá. Aí eu só faço isso, ó. Eu vou colocar aqui dentro, ó. Que componente desse aqui, só vamos ver. Ah, esse componente tinha um HTML control, tá vendo? Eu já usei HTML. Eu já não usei aqui o frame, ó. Eu já usei o HTML control, ó. Entendeu? Você colocou em frame em cima da que eu colocou o HTML. Não, eu tirei o HTML, o frame. Eu tinha mudado lá. Mas poderia ser o frame, não tem problema, não. Tá. Ó. Você acertou o nome, tá? Beleza? É, aí ele vai lá carregar, ó. Tem que trocar o nome aqui pra carregar? Deixa eu fazer aqui. Falta o carrega, a página carrega aqui. Carrega. São as duas rotinas que você precisa. Uma é pra atualizar o contexto e a outra é pra carregar. Atualizar o quê? O contexto. Ah, o contexto. É. E a outra é pra... E a outra é pra... É pra você... Fazer a... Atualizar o contexto. Porque eu falo o seguinte, se não tiver atualizado, ele já pega e já... E já... Deixa no jeito pra vocês, entendeu? Entendi. Vamos pegar aqui, cadê ele? Tem uma variável que tá faltando aqui. Adriano.i Tem essas variáveis aqui pra me pegar. Deixa eu ver onde elas estão. Vou pegar daqui pra lá. Acho que já fica até melhor pra mim. Que de repente tá... Tá aqui dentro. Certo? O que deram é já ter entrado com isso aqui e pronto. Entrado com essa parte aqui e pronta. Projeto é o nome do projeto que vai ser esse projeto aqui que eu tô colocando, tá ok? Aham. Pra ele fazer a interação. Pra ele fazer a interação. Então aqui, isso aqui tá no sistema, tá pronto aqui, ó. Não precisa fazer mais nada. Claro, depois fazer as ligações, né? Só que no meu sistema eu já tenho todas as ligações. Eu já tenho o file to page, o page to file. Eu já tenho tudo. Validação de form, entendeu? Criação de table, criação de looper, de cards, de... Eu já tenho tudo pronto. As funções. Nesse projeto aqui eu já tenho tudo isso, ó. Você vê aqui no meu web dev, eu tenho uma carambada de funções, entendeu? Legal. Que faz isso. Vamos lá. Aí aqui eu vou no is agora. Vou salvar aqui. Vou botar o nome do projeto. Vamos botar aqui numa pasta, certo? Vou botar aqui numa pasta. Vou criar uma pasta aqui. Não, vou criar um projeto chamado Adriano is aqui, ó. Ok? Ok. Aí eu vou pegar aqui agora e colocar o que eu quiser, por exemplo. Suponha que eu queira pegar um cabeçalho aqui, ó. Eu posso pegar um bloco aqui, ó. Colocar um Ria, né? Vou pegar alguma coisa simples aqui pra fazer, viu? Pra não perder muito tempo. Tá ok? Ok. Vou pegar um footer. Praticamente é só escolhe e arrasta, né? É, depois você configura do jeito que você quer, tá ok? Muito legal, né? Você pode montar. É, aí você pode depois fazer as montagens que você precisa, tá? Todas essas ferramentas que eu digo aqui, então, é isso aqui que a gente tá vendo, Paulo, que eu digo que deveria ter no web dev. Esses controles. Ó, o footer, tá vendo? Eu vou deixar aqui como fixo, lá no final da página. Footer fixo, tá ok? Sim. E aqui... Quer ver? Vai rodar assim, ó. Tá rodando aqui, bonitinho, né? A parte de pivô table melhorou bastante aí do... Tá vendo? A questão do... Tudo bonitinho, ó. Tá vendo? Hã? Mas ele não tem pivô, não. O pivô você tem que fazer por fora. Você tem que fazer por fora? É. Mas alguém criar, dá pra, digamos assim, mais tarde... Dá, 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 dá. Eu tenho um pivô aqui com o DevExpress. Aham. Viu? Aí, tá vendo aqui, prontinho? Sim. Eu vou usar essa tela aqui como referência também aqui, né? Aí eu venho aqui agora, ó, em Insert, Layout, e vou inserir um Layout Grid. Tá. Ok? Sim. Aí esse Layout Grid aqui é que eu vou colocar os campos lá do... Cada campo tem que ficar dentro de um layoutzinho pra ficar tudo responsivo, né? Exato. Exatamente. Aí aqui, esse Layout aqui você pode ter... Você escolhe as colunas que você quer, ó. É tipo o nosso controle Layout, aquele que foi feito pela PCSoft? Não, é diferente, tá vendo? Uhum. Aqui você pode definir quantas colunas você vai querer, ó. É parecido o layout nosso. Ok? Eu vou deixar aqui assim, ó. É, ele tem os controles aqui e não tem o nosso, né? Vamos pegar aqui agora, que aqui é um pouco diferente, ó. O Caption aqui é separado, você tem como juntar, viu? Uhum. Vamos botar aqui é... Nome, né? Certo? Certo. Vou copiar essa linha pra baixo aqui. Endereço e telefone, né? Poderia criar aqui, ó, telefone do lado de cá, se eu quiser, tá ok? Ok. Vamos colocar embaixo. Ah, pode ser embaixo. E telefone. Aí aqui, agora eu vou colocar os edits, ó. Deu o quê? É que é separado. Você tem como fazer uma... Ah, o edit. Nossa, eu tô surdo hoje, desculpa. Você tem como fazer uma... Tem que ir aqui em toolbox. Input. Input, né? Edit. Edit no ender, mas aqui é input. Aqui é edit também. Tem, entendi. Edit. Ó, eu coloquei o edit lá, tá vendo? Tá. Aí eu amarro. Aí eu entro aqui no nome e amarro, aí você edit, ó. Você tem aqui a propriedade. Eu ainda apanho isso aqui, cara? Gabriel. Propriedade. Aí você vai amarrar esse nome... Ao campo. Ao campo. Você tem um lugar aqui que você faz isso. Nesse caso aqui nem precisa, viu? Porque ele já tá amarrado ali pela célula, tá ok? Mas assim, você tem como fazer essa amarração. Entre um e outro, paging, eventos, tá vendo? Você tem aqui uma série de coisas, ó. Estilo. Aqui tá demorando pra carregar, cara. Eu não sei se... Não sei por qual motivo. Mas é rapidinho pra carregar. Em geral aqui, quer ver? Você tem as coisas aqui, tal, tal, tal. Depois eu até lembro de falar onde é isso. Tá ok? Deixa eu ver se é aqui no... Aqui é o nome, certo? Aqui você vai definir o que que é, tá vendo? Tá. Se é texto... É, exato. Eu vou só mudar esse nome aqui, ó. Pra ficar mais fácil, ó. Rename a ideia. Vou botar aqui, é... Nome, tá ok? Tá. Vou botar esse aqui como... Endereço. Então, nome... Lá embaixo aparece, ó. Endereço, tá vendo? E aqui embaixo eu vou colocar um outro chamado telefone, ó. Você não quer um telefone desse tamanho, que é muito grande, correto? Aham. Você vem aqui e faz isso, ó. Você clica ali na... E aqui você cria mais uma célula. Você pode deixar o telefone assim, ó. Pequenininho, ó. Tá vendo? Certo. Já tá rodando, ó. Já tá... Já tá... Aqui é porque... Isso aqui é o seguinte, ó. Se tiver amarrado, ele vai pra cima, certo? Eu não amarrei. Tá bom? Uhum. Ele faz todo o processo certinho. Aqui é porque eu não fiz. E nem vou preocupar com isso agora. Tá. E vou criar um botão aqui... De enviar... Vou até criar mais uma... Poderia ser embaixo... Pra gravar lá no Hyperfile, pra sim. É, pra botar lá, entendeu? Tá. Vou botar aqui, ó. Ok. Foi bem facinho de usar, né? É, bem tranquilo. Bem visual, né? É, todo visual, viu? Então aqui vai ficar um botão, aqui vai ficar outro, ó. Certo? Beleza. Pra ser um voltar e enviar. Exatamente. Salvar e gravar. É, e vamos mudar isso aqui pra ficar... Aí você tem aqui as cores e tal, certo? Uhum. Você pode montar os estilos seus previamente, o dia que quiser. Ok. Verde, pode ser. Vermelho, pra não ser lá. Tem outro lugar que você mude isso aqui, viu? Sem precisar entrar aqui dentro. Você tem um lugar que tem propriedades, que eu acabei acostumando. Marcos. Marcos. Mais coisas. O outro muda para cancelar, né? Botei. Vou limpar. É, tanto faz. Vou botar isso aqui na linha de baixo. Já? Play out, querido. Vou botar aqui, salvar. Está vendo aqui que ele ficou grandão? Aham, legal. Por quê? Por quê? Porque eu marquei aqui, ó. Full edit, full id. Full tamanho. É, exatamente. Tamanho total. Aí ele faz isso, ó. Está vendo? Só coloca uma linha branca daí. Exato. Aqui é o seguinte, ó. Você está vendo aqui? Você não consegue aumentar essa linha. O que você tem que fazer? Você tem que usar o page, né? Para afastar uma linha da outra. Certo? É. Ah, entendi. Usar um page. É. Você vai botando espaço, ó. Entendeu? Então, quando você começa a criar o primeiro, você já coloca o page lá no primeiro para ir copiando. Entendi. Já vem certo. Já vem certo, né? O PTF também tem esse negócio de page. Ok? Pode botar aqui lá embaixo, ó. Nesse caso aqui, ó. Você pode botar aqui, ó. Entendeu? Vamos para baixo, ó. Entendi. Certo? Agora, vamos botar para comunicar com o WebDev. Quando for cancelar aqui, vai fazer o quê? Você vai dar um evento. Você vai chamar um evento no WebDev. E vai botar aqui, ó. Um evento. Um clique. Aí, eu vou botar aqui agora, ó. RAN JavaScript, ó. RAN. RAN JavaScript. É. RAN. 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 Só isso. E aqui, nós temos outra função chamada. Evento. ADD. RAN. RAN. Seria o exemplo. Entendeu? Lá no meu sistema, eu passo a tabela como parâmetro. Porque eu já tenho tudo montado, obviamente. A linha inchada, eu mando para... aí eu passo um parâmetro no meu caso é assim, hot salvar aí eu passo a tabela que eu estou usando, entendeu? tabela, sim no meu caso lá, porque eu já tenho pronta as funções é, aqui é uma tabela só hot salvar e hot limpar então aqui teoricamente estaria pronto o projetinho aqui para se fazer, certo? aí agora o que nós vamos fazer? era publicar isso aqui, está ok? certo aí eu vou botar a pasta aqui eu tenho que alterar a pasta vou botar aqui outra pasta acho que tem uma pasta aqui, Adriano coloca uma pasta Adriano é, aqui é a pasta do é, credit vai ser a pasta Adriano quer? ok escolhi click ele vai lá, ele vai naquela pasta, olha o que ele faz ele já criou ele já criou é pequenininho é pequenininho a página é, dois pontos barra barra Adriana tá tudo aí dentro, tá vendo? isso aqui eu mando lá pro webdev e joga naquela pasta underline web não faz nada, a partir daqui você não faz mais nada já estaria pronto aqui pra você rodar, entendeu? é porque eu preciso configurar agora o servidor entendeu? aí eu preciso configurar o servidor aqui pra fazer isso só que pra não configurar o servidor, não posso configurar gravando que eu vou botar sem, vou ter que botar um bocado de coisa aqui tá, pode vamos dar uma pausa aqui daqui a pouco a gente volta, eu te ligo tá bom? deixa eu desligar aqui stop record report in progress olha bem pode compartilhar tá compartilhado, não tá? tá vendo, beleza? uhum, tô vendo eu criei aqui geração da PML exato, eu criei aqui aqui é o endereço que você colocou lá mais um projeto, Adriano Luiz tá eu coloquei aqui, vai ser o que? URL ou SRCDoc? qual a diferença? se for URL, ele pega os HTML e coloca lá na pasta do WebDev, tá ok? no contexto se não for, ele coloca dentro do banco beleza? beleza qual a pasta que eu tô gerando no HTML que é aquela pasta Adriano e qual a pasta do sistema? e aqui qual a pasta de produção? lá do servidor certo certo? eu vou capturar aqui ele trouxe pra mim todos os arquivos que acompanham o projeto, tá vendo? eu vou rodar agora o Adriano não tem nada tá vendo? eu vou rodar o Adriano ele tá atualizando o primeiro a primeira vez vai demorar um pouco deixa eu ver aqui por que que ele deu por que que ele não pegou tudo aqui pode ser por causa do cash entendeu? pode ser por causa do cash aí tem que colocar uma coisinha pra matar o cash certo? mas vamos ver por que que ele que ele não gerou vamos compreender aqui que a gente já resolve vamos ver aqui o que que houve? vamos ver se tá tudo no lugar certo ah, ele não achou a fonte tá vendo? não achou o Jay Query ele não achou os arquivos ele não achou os arquivos ele não achou os arquivos tá vendo? vamos ver por que teste, produção projeito de demonstração Adriano web vamos lá dentro do do projeto do Adriano ver o que que ele tá fazendo é aqui que ele salva lá no é aqui que ele vai ele vai salvar os arquivos dentro do seu da sua pasta vou misturar mais uma vez aqui vou misturar mais uma vez aqui ver se ele vai entrar aqui Adriano Só para me tirar essa dúvida, viu? E trua. Processar até trui. Agora foi, está vendo? Adriano? Sim? Já está aqui, olha. Ele não tinha entrado no carregamento. Ah, mas ainda não está gravando, né? Hein? Ainda não está gravando, né? Está gravando. Você não está gravando, não? Está gravando, sim. Está gravando. Entendeu? Então, já está dentro o arquivo. Por exemplo, se eu vier aqui agora... Dentro da underline on test, né? Exatamente. Se eu vier aqui agora, olha... Se eu vier aqui agora no ISA e criar um terceiro botão, quer ver? Dividir em quatro, certo? Vou pegar esse botão aqui e colocar aqui, olha. Vou botar aqui é testar. Testar back-end, certo? Com o evento. Evento. Vamos fazer primeiro essa integração aqui para você entender. A parte de onde se criou essa proceder? É, eu vou criar agora. Tá. Certo? Testar back-end. Vamos botar uma coisinha aqui diferente só para... Para a gente ter uma visibilidade melhor. Está demorando para carregar aqui, cara? Mas é aqui pontualmente em minha máquina. Eu vou botar aqui essa cor aqui, um azulzinho claro. Certo? Certo. Publico, olha. Certo? Lá no meu sistemazinho, eu vou capturar, olha. Aí ele já pega aquela atualização e já coloca no servidor web. Entendeu? Eu vou criar aquela função lá. É browser, está ok? Hot. Teste. Back-end. Foi Hot Test. Certo? Vai ter um botão aqui, você vai ver. Foi Hot Test. Hot Test. Certo? Está aqui, olha. Entendeu? Sim. Fui lá no... Fui lá na... Aí se eu quisesse daqui chamar o servidor, eu faria uma rotina Jax. Certo? Isso teria que ser a Jax, hein? É, aí faria aqui. A partir daqui é a Jax. Então, tudo que eu fizer aqui está dentro do WebDev. Então... Vamos lá. Vamos... Vamos... É... Tratar... Tratar os outros botões agora. Que é o salvar. Nós botamos como aqui? Hot... Hot salvar, certo? Vou criar uma função aqui, olha. Browser. Está ok? Ok. 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 Aí nós vamos fazer o seguinte, ó. É... Nome... É igual a... Botamos o campo lá nome, não foi? Uhum. Botamos o nome, botamos o enderico e botamos o fone, certo? E fone. Eu vou confirmar aqui o fone, ó. Ah, o fone não botamos, não, tá vendo? Vamos renomear aqui. Aqui está certo. Então... É... Nome, enderico e fone. Então, assim, eu vou testar só o nome aqui, viu? Já vou usar a função do enderico, ó. Eu podia criar uma pop-up aqui e chamar, tá ok? Certo. Quer ver? Eu vou ter que atualizar lá, porque eu atualizei o... A variável, certo? Ok. Salvar aqui, porque... Aí, nosso integrador lá vai fazer a... Vai colocar dentro do... E aqui, agora, não rodar. Ele vai atualizar de novo lá o... O aplicativo. Nome válido. Certinho? Uhum. Já está integrando, está vendo? Aí, aqui, o que eu vou fazer, ó? Ajax execute... Vírgula, nome... Tá ok? Vou criar a função lá, ó. Nome... Nome, direto, vírgula... Fone. Beleza? Beleza? Beleza. Beleza. Igual a endereço... Save normal. Igual a... Nome... Igual a... Fone. Tranquilo. É... Aqui... Faltou botar lá o Ajax. É só isso, tá? Tá? Já está ok, já aqui. E vamos chamar a partir daqui uma rotina chamada roto limpar. Certo? O que esse roto limpar vai fazer? Não existe ainda. Esse roto limpar vai fazer o seguinte, ó. Eu vou criar... Vai ser uma rotina blocar o browser, tá ok? É... Aliás, desculpe. Vamos fazer uma coisa melhorzinha. Vamos criar uma função aqui, hotler. Certo? E aqui vai vir o... O código. Tá ok? Desculpe. Hotler. Aí vamos fazer outra chamada, ó. É... É... É interessante que escreve... Código. O que é que vamos fazer aqui agora? Os campos da tela, ó... É... O nome... O nome value... Vai ser igual a... Esse nome. Aqui já muda aquela... Aquela sintaxe, entendeu? Vamos fazer tudo aqui, ó. Os campos saem interagindo aí, né? Endereço... E... Telefone. Deixa eu confirmar aqui se o campo é... Se o campo é esse mesmo, né? Fone. Viu? Pode errar isso não, que... Fone. Beleza? Só isso. Porque aqui já serve, já faz as duas coisas. Já limpa a tela e já... Vamos criar aqui, ó. É server. É, server é para ler o banco, né? É. Código. Eu gosto do Red6. Então... Hã? Gosto do Red6. Certo? Ele vai limpar, ó. Tá. Resulte. Nome, vírgula. Endereço. Endereço. Telefone. Telefone. Beleza? Então, aqui já está pronta a rotina. Uhum. Aí, o que nós temos que fazer? Lá no nosso projetinho aqui, ó. A gente tem que dar o reset ali antes do isso. Sim, vamos chegar lá. Não, não precisa dar o reset, não. Aqui, ó. É hot limpar. Tá vendo? Tá. Tinha que colocar lá. Na realidade, aqui vai mudar para hot ler. Tá ok? Tá. Só que nós vamos botar o zero aqui, ó. Para ele ler um que não tem. Entendi. Entendeu? Funciona bem, o Wizz? Não, tá? Tá vendo? Ó. Beleza. Tá ok? Essa mesma procedura aqui, ó. Eu vou copiar ela e vou colocar para quando carregar a página. Aí, você vem aqui em page, ó. Cadê o evento? É aqui, ó. Home, eventos, ó. Certo. Aqui, você tem como ver todos os eventos, ó. Todos os eventos da página, tá vendo? Uhum. Legal. Os cliques, né? É novo. Isso aqui é novo, dessa versão. Eu vou colocar aqui, ó. Um evento na page, tá ok? Legal. Para quando ele carregar a página, ele limpar os campos. Legal. Legal isso aí também no AppDev, né? Tem todos os eventos. Aí vem aqui, ó. Cadê nosso amigo? Raviscript, certo? É. Eu ia pensar, assim, o dia que a gente puder ficar lá uns dias. Passe. Ah, ele já copiou de lá, ó. Tá vendo? Vai ser a mesma coisa. Só que aqui não é, não é, aqui tem um erro. Aqui é um load, ó. Tá vendo? Tá. Eu errei aqui. É um load. Tá bonito. O dia deu uma, ficou cinza agora, ficou azul. On-Page Show. Pode ser essa aqui, On-Page Show também, que vai dar, viu? Então, aqui tá feito, ó. Eu vou alimentar lá o servidor, ok? Ok. Para publicar. Beleza. Vou aqui, né? Para curar. Isso aqui eu vou corrigir daqui a pouco. E vou rodar, ó. Ah, tem um erro aqui no sistema. Tem um erro aqui no sistema. É hot ler, né? Ah, tá. Ó, tá vendo? Ele limpou já, ó. Certo. Ela tá fazendo o processo, tá vendo? Dois botões integrados já. Começou a funcionar. É, aí o... O salvar, a gente colocou como... A gente colocou salvar, qual foi o evento? Hot salvar, certo? Hot salvar. Então, como você leu a tabela, tá num contexto que essa tabela não tem informação, certo? Certo. Aí, você vai fazer o seguinte. Você vai vir aqui agora, ó. Deixa eu ver se tem. Hot salvar a gente aqui criada, tá vendo? Sim. Vamos botar aqui, ó. Result. Sucesso. Tá. ID igual, só pra gente saber, né? IP. Certo? Exato. Se resulte... Ah, tá. Pega daí, retorna daí. É. É. Só isso. Tá, beleza. Rodar. Gravou. Dois. Rápido, né? Entendeu? Entendi. O que você achou? Ó, toque. Tranquilo. Ou seja, o cara consegue pegar, criar o que ele quiser com o SING. É porque, Adriano, aí que tá. O meu projeto já tem isso aqui tudo pronto, ó. Sim. Entendeu? Pode salvar. Eu não tenho um salvar pra cada banco. Eu tenho um salvar pra tudo. Um salvar genérico, né? Exato, que eu criei, entendeu? O meu paste to file, meu paste to page, eu criei. Já é. Eu tenho tudo pronto. Você usou o indirect também? Usei. O HTML não tem indirect. O JavaScript. Tá. Aí eu usei função JavaScript pra fazer isso, entendeu? Entendi. Usou nativo do JavaScript. Usei nativo do JavaScript. E alguma coisa do jQuery. Não, do WL. É. Aí não é interessante o processo? Nossa, bacana. Quer ver? Eu vou criar mais uma linha aqui pra gente finalizar. Quer ver? Ainda bem que você gostou. Layout. Vamos botar um layout aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos botar um botão aqui, ó. Eu não vou botar aqui uma table, porque vai... Dá pra fazer, mas, assim... É um processo mais lento, tá ok? Vou deixar tudo do mesmo tamanho, ó. Ler registro, certo? Certo. E aqui a gente coloca como true, e aqui já fica, ó. Mesmo tamanho, ó. Vou dar um espaço de uma linha pra outra aqui, um pouco maior. De 30. Pra ficar mais abaixo, tá ok? Colocamos pra cá. Só que eu vou diminuir aqui, ó. Deixar do mesmo padrão dos outros, né? Pronto. Aqui, então, vamos fazer o seguinte, ó. Aí, Gi, certo? Certo. Ah, aqui, por exemplo, se você quiser colocar a máscara aqui, ó. Telefone, você vem aqui, ó. Você tem aqui um campo de máscara. Ah, deixa eu achar aqui. A parte de máscara funciona bem, né? 100%. É só você colocar a máscara que você quer aqui. É, coloca ali no telefone. Parte de validação de data, a gente tá aí. Também tem tudo aqui. Agora, cadê a máscara, bicho? Ó, máscara aqui, ó. Tá vendo? Uhum. Aí você coloca aqui, CPF, ó. Já fica pronto. Ah, entendi. Entendeu? Seria legal ver de data e CPF. Telefone, né? É, você monta tudo. Certo. É. Vou botar aqui, ó. Aqui vai ser numérico, ó. Tá vendo? Ele vai fazer uma busca de registro, né? Number. Beleza? É. Aí, vamos fazer o seguinte, ó. Vou botar aqui com mais dia. Aqui já tá pronta a rotina lá. Event. Aí, é o seguinte, você pode fazer uma função JavaScript aqui, ou então fazer isso, ó. Pra facilitar a vida, eu vou fazer assim, ó. Se não, você tem que botar aqui get, by, vale, element ID e tal pra pegar o campo, certo? Vamos fazer diferente, ok? Vamos botar aqui hot, hot layer, né? E aqui eu vou botar uma, uma... Vou botar aqui, ó. Um parâmetro. Tipo assim, ó. 6, 9, tá ok? Ok. Podia ser uma letra, viu? Publiquei. Gerei. Agora, vamos mexer naquele código nosso aqui, ó. Do hot layer. Hot layer, ó. Tá vendo? Se o... Ó, aí que tá, ó. Se código for igual a... 9, que a gente botou lá, certo? Código é igual a... Entendeu? Entendi. Aí a gente vai pegar o código daquele ID que tá lá na tela. Isso aí é um material muito bom, porque a comunidade tá carente desse assunto. Só que isso aqui é uma coisa complexa. Ah, é, é, é... Deixa eu ver. Ele não foi lá. Põe duas linhas aqui. Vamos ver. Vamos ver por que... Por que que ele não... Por que que ele não leu aqui? Código, certo? Só pra gente ver como é que chegou o código, tá bom? Antes e depois. A gente tá carregando agora aqui. Zero e zero. Beleza. Código 1. Beleza. Já leu, tá vendo? Só que ele não alimentou lá a nossa tabelinha. Certinho, já tá pegando. Vamos ver agora por que ele não tá alimentando a tabela. Aham, código. 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 Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar um debug aqui, só pra gente ver. Ó. Código V zero. Tudo bem. Ele não vai ter, ele vai entrar aqui, ó. No reset. Certo? Agora, vamos lá no... Código 1. Código 1. Código 1. Ele vem todos os valores. É. É. Só o retorno de alimentar não tá pegando. É, só que na tela não foi. Mas vamos ver aqui. Porque aí tem que ver uma coisa aqui. É, aqui tá pegando o resultado desse ler certo. É, tá certo ali. Tem que ver se esses valores aqui estão voltando certo, tá? Eu acho que não volta, viu, Adriano? Não. Não. Isso aqui é uma limitação do... Do JavaScript, quer ver? Ele não vai voltar certo, os valores. Não voltou, tá vendo? Uhum. Aí, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos criar uma variável só. É daí, separado por vírgula, talvez. Quer ver? Ah, só um pouquinho que eu vou abrir um portão. Tá bom. Tá bom. Então, vamoslinear. Tá bom. Obrigado. Agora é certinho. Está vendo, Adriano? Adriano? Obrigado. O controle tem um problema. Ó, beleza. É aquilo mesmo, viu? Tá. Volta lá que eu não vi o que você fez. Você colocou uma string só? Uma string só e aí eu concatenei. Ah, tá. Porque não aceita você trazer daquele formato, não. Ah, entendi. Arrei, né? É, está vendo? Concatenei o string. Na leitura lá eu concatenei. Concatenou com o pipe. Exato. Entendeu? Aí está pronto. O crudezinho. Tá. Esse aí você vai compartilhar lá conosco? Esse aí eu vou botar. Esse eu posso botar para você. Entendeu? Tá bom. Bom, show de bola. Já é um material aí para o pessoal ter como base para fazer um projetinho com Dark Swing e Web Dev, né? E aí você vai conseguir fazer páginas totalmente responsivas, né? Mostra aí tudo o código, gera uma documentação aí para nós ver. Vai lá e fecha todas as páginas e gera um PDF aí. Tá onde aqui? É lá um triângulo em cima do disquete. Em cima do disquete, isso. Daí menu bar. Daí file. Primeiro. Daí vai em documentação layout. Daí coloca landscape. Não, não. Primeiro coloca landscape, que daí já fica... Ah, é. Página deitada, né? File. Coloca landscape. E daí manda imprimir em PDF lá. File. E daí print documentação. Mais para baixo. Aí. E daí deixa tudo marcado. Aí você muda a impressora para PDF. Ali em cima. Coloca Microsoft PDF ali. Aí mesmo. Microsoft print PDF. E daí agora... Ok. Já vai começar a lotar os códigos. Pode rolar. Melhor? Aí, ó, hein? Aí, no caso, seria a página index. Pode rolar para baixo. Aí, ó. Aí está o código. Daí quem quiser ver o... O PDF está dentro da pasta documentation, né? Está dentro do nosso projeto. Ele tem o PDF dentro. Se eu tirar minha senha aqui, eu te mando o projeto. Tá. Eu expliquei aqui bem ao pé da letra, entendeu? Não. Ficou bem... Bem claro, né? Os comandos que você usou e tal. Está bem tranquilo de fazer uma integração. Quem precisar fazer... Já tem o norte, né? Quando eu mando a gerar aí o PDF, ele... Ele sobrepõe o anterior, né? Sobrepõe o anterior lá na pasta documentation, dentro da pasta do projeto. Vai lá no diretório do projeto, lá. Deixa eu tirar o backup lá. O que eu ia te mandar? Eu não sei se eu volto a usar o WebDev realmente da forma que ele é, não, viu, cara? Sim. Eu não sei. Eu não sei. Está aqui, ó. Vai ali na pasta a raiz ali antes. Vou mandar também os duis, viu? Tá. Agrupa tudo e daí eu coloco a mão. Ou você mesmo pode pôr lá. Não, eu vou botar o duis lá. Esse aqui, esse projeto também não vai rodar, você sabe, né? Porque ele está vinculado ao meu banco. Sim, sim. É para você ter uma noção, né? Tem que ver o vídeo para ver o que eu fiz. Deixa eu ver aqui, bicho aí. Mas o resultado fica bom, não fica, Adriano? Fica excelente. Fica top. É uma liberdade que nós não tinha, né? Não temos. Não tem ferramenta nenhuma, Adriano. Isso aqui não é deficiência do WebDev, não? Uhum. Vou botar aqui. É... Beleza? Paulo, com amor. Com amor. Deixa eu botar aqui. Tomara que tem que te ajude. Vai lá na pasta raiz ali, Adriano. Vou botar aqui. Vou botar no seu zap, viu? Hã? No seu zap, viu? Rapaz, eu estou com o meu... Já te mandei para o zap, já é pequenininho. Eu souber que ele está aí, né? Ah, tá. Eu acho que tem que... Não, deve estar fora. Tem que mandar imprimir. Você não mandou imprimir ainda. Gerou na tela, mas não foi salvo. Mas aí você vai conseguir abrir de qualquer jeito? Sim. Tá, beleza. Aí é bom que está na 27, bicho. Quem quiser tem que atualizar. Isso. Entendeu? Ajuda muito. Ficou alguma dúvida? Deixa eu pegar o projeto do UIS aqui. Tô, tranquilo. É, gera uma subpasta aí dentro dele, né? É, só para não ter nada. Aí coloca lá a fonte, o UIS. É. Pronto. Tem que colocar lá junto. Tá tudo lá, amigo. Tá na tua mão aí, viu? Eu acho que aí, se eu pudesse... Se eu conseguir te ajudar, ótimo. Não, com certeza. Nossa, Deus que ajude. Tudo certo. Quanto se bebeu. Nada. Vou te cobrar isso, não. Tá doido. A ideia é não me ajudar. Tá ajudando a comunidade inteira, né? É, mas eu quero que você... Que você comece a adiantar a tua vida aí, né? Pelo menos, assim, se você tiver... Vai tendo dúvidas, você me vai me falando. Eu vou te ajudando, entendeu? Dentro das possibilidades. Porque eu tô tirando o tempo agora pra estudar, bicho. Você acha assim, pegar lá o projeto lá do mercado lá do Fabiano e tocar pelo UIS mesmo? Fazendo as telas e depois eu me preocupo daí com a parte do... Eu faria as telas, entendeu? Só as telas. Só desenhar as telas. Você quer uma opinião minha? É. Faz igual eu faço aqui, quer ver? Você tá vendo minha tela aí, né? Tô. Desenha todas as telas no UIS. Normal, quer ver? Cadê aí? Aqui, ó. Aquele projeto meu, ó. Tá. Deixa eu pegar aqui a página do usuário, tá vendo? Ó, onde tem aqui, ó. Eu coloco o nome do campo do banco, tá vendo? Certo. Porque meu integrador depois acha. Entendi. Tipo, já faz o nome do campo do que vai ser o campo da tabela. Mesmo da tabela do banco, entendeu? Entendi. Ó aqui o meu salvar, como é que é, Adriana. É porque o salvar meu vem pra aqui, ó. Ele chama essa telinha aqui, ó. Confirma dados, quer ver? Deixa eu botar aqui no rádio. Tem uma saídinha de posição. Ó, ele chama aqui também. Rádio salvar, tá vendo? Certo. Tab USR. Uhum. Eu não tenho um tab salvar aqui. Aqui eu tenho uma rotina só pra salvar tudo. Entendi. Entendeu? Entendi. Show de bola. Parabéns. Show que deu trabalho pra fazer. Isso foi muito bom pra comunidade. Nossa. Isso é que deu trabalho pra fazer. Ele disse, ah, isso aí é muito bom. Formidável. Então, não estaria só ajudando nós aqui no Brasil. Estar ajudando até o pessoal fora do Brasil. É, só que aqui eu só mostrei o grosso, né? É, só o básico. Eu não passei o aplicativo que faz as coisas, né? Que vai fazer a parte de integração, que é o que elimina mais trabalho, né? Sim, com certeza. Mas não impede de quem quiser fazer o seu fazer, né? Desenvolver. Fazer até melhor. Eu volto a pedir que considere um dia a gente ir lá pra França pra apresentar isso pra eles lá. É, mas assim, a ideia agora, cara, é como eu te falei. Eu vou produzir agora... Vou finalizar esse framework aqui, porque realmente, assim, pra mim vai ser um avanço aqui, entendeu? Internamente falando. Com certeza. Até em questão de segurança. Sim. Certo? É, já com os campos obrigatórios, toda a parte de camada de segurança, né? Acho que você deve ter visto já todas as regras, né? Já constrói certo o site, né? Tá vendo aqui o campo obrigatório? Fica vermelho, ó. Sim. É, a ideia mesmo que eu quero que chegue... Fica vermelho, ó. Tá vendo? Sim. Aí o que você faz com esses campos obrigatórios pra ficar vermelho? Você tem um lugar aqui que você marca. Validate, ó. Tem um campo aqui que você marca, cara. Que ele é... Ele é requerido. Entendeu? Uhum. Eu não tô lembrando onde é. Ou é aqui se eu lembro. Por que que é esse? Ou se foi eu que botei vermelho? Eu não lembro. Ah, foi eu que botei vermelho. Eu valido por aqui, ó. Eu coloco um Vzinho, tá vendo? Tá. Aí quando ele acha o V, ele verifica se tá preenchido ou não. Entendi. E acusa. Entendeu? Entendi. É um macetinho, né? Tipo, um... Que você conseguiu criar aí que... Automatizou tudo, né? É, exatamente. Entendeu? Então, assim... Por exemplo, eu quero carregar essa combo aqui, ó. Certo? Tá. Eu tenho um evento já que carrega qualquer combo. Entendi. Quer ver? Carrega combo. Você já criou o teu evento próprio pra isso. Carrega combo, ó. Aí eu coloco aqui, ó. Tá vendo? Eu passo dois parâmetros, ó. Legal. A tabela que eu quero e o nome da combo. Tá vendo? A ideia é essa. A ideia é melhorar sempre, né? A ideia é melhorar sempre. Beleza, brother? Beleza. Muito obrigado pelo tempo aí, de supernível aí pro nosso. Não, tranquilo. Ficamos aqui umas quase duas horas, hein? Tem três. Quase não. Duas horas não, uma hora por aí. Fala até menos do que eu esperava. Mas é bom. É bom. A gente trocar ideia é muito bom. Ah, com certeza. E a gente tem que ensinar, aprende mais ainda. Putz, por que eu não fiz desse jeito? Porque, né? Daí abre um monte de opções, né? Quando você tá ensinando, daí bomba. Mas, olha, isso aqui não tá legal. Tentar de outro jeito. Né? Acaba você forçando a aprender mais pra poder ensinar, né? A ideia toda aí, Adriano, é a gente aumentar a comunidade, né? Sim. Entendeu? É. A gente aumentar a comunidade. O ideal seria o quê? Ter aquela partezinha que eu mandei pra você, né? Tipo, o cara for mandar fazer um piapulão na piscina. Ter a parte lá do Rádio Paterne, criar Rádio Paterne Classique, né? Rádio Paterne com WSwing, daí com DevExpress, com Telerik, né? Então, isso seria muito 10. Ter na ferramenta, né? O cara poder escolher o framework e o WebDev gerar o site baseado no framework que ele escolheu. Claro que ele vai ter que comprar o framework adequado, né? Se for o Classique, seria o que já vem com a ferramenta. Se o cara comprar o DevExpress, daí ele tem que comprar o DevExpress e o WebDev, né? Uma coisa que daí daria até, digamos assim, uma questão de propaganda, uma questão de mercado para as empresas envolvidas nisso, né? Sim, sim, sim. Ó, eu até assino esse código de PNIOA, o meu aqui, eu tenho assinatura, certo? Aham. Nem sei que vantagem tem, mas eu assino porque os caras têm um trabalho da sua. Sim. Aí eu vou assinar até para o Amarildo, né? Amarildo, esses dias, eu estou conversando com o Amarildo. Aham. Aqui já é a resposta do DevExpress. Tá vendo? Foi para mim essa resposta. Ó, que legal. Ah, eles mandaram daí em DevExpress. Eles mandam por aqui. Ah, o quadro de PNIOA é o... Quer ver? É um repositório deles, quer ver? DevExpress. Ah, que bacana. Eles estão focados, quer ver? Aquele foi o que eu mandei. Sim. Foi isso aqui, ó. Aí pedi para mandar um exemplo, né? Eu mandei o exemplo. E eles estão acompanhando o teu projeto, o que você está fazendo? Você tem trocado ideia com eles? Tenho trocado e eles sempre me respondem rapidamente. Aqui, ó, o ticket. Como é que é, Adriano? Eu faço o ticket normal, tá vendo? Depois que eu finalizo o ticket, eu posso liberar para a comunidade. Aí fica visível para todo mundo, ó. Liberar o ticket. Eu libero, tá vendo? É uma boa ideia. Esse não só fica para mim. Legal. Aí ele me mandou aqui a solução, ó. Pode PNIOA. Que eu fiz a solução, tá vendo? Legal. Porque eu queria essa barra aqui, ó. Não estava ficando a barra. Ele me respondeu certinho. Legal. Show de bola. Ele falou, ah, é... Não pode usar um CSS aqui, tal, tal, tal. Ele responde rapidinho, cara. Os caras são... Tá vendo, ó, como é que fica, ó. Tá vendo? Fica aqui dentro, ó. O... Ó, que massa. Tá vendo? Reader footer ali. Reader footer e bem feito, ó. Não é um reader footer que você... Você acabou e ele vai ficando, ó. Show, né? Show de bola. Eu deixo até o... Deixa eu anotar como que é o nome. É Cod... Pen I.O. Cod Pen I.O. Vou mandar o link aqui. Porque isso aqui eu fiz com... Bob, Pen, I.O. Ah, entrou aqui. Legal. Bacana o site. Show de bola. Aí é o seguinte, ó. Quer ver? Cadê o... Aí eu falei, eu conversei com o Amarildo, né? Eu falei, Amarildo, entra aí e bota login. Amarildo entrou, ó. Já achou aí? Sim. Login. Aí eu entrei aqui com o Amarildo, nesse login aqui, ó. Aí baixei com o L dentro do WebDev e coloquei. Ele ficou doizinho, cara. Mostrei pra ele como é que pegava os valores aqui e colocava lá na tela, entendeu? Certo. Porque esse aqui já tá pronto, pô. Você não tem que fazer nada. Prontinho, né? Prontinho, quer ver? Visual bonito. Moderno. Pode pegar qualquer menu aqui e levar. Qualquer login. Aquele login que você falou, pô, login bonito, que você falou comigo ali. Olha ele aqui. Aí, ó. Eu peguei daqui. Eu não fiz ele, não. Prontinho. Prontinho, eu só tirei mais de fundo. Isso que é bacana, né? Poder compartilhar, né? Aí você pega, aí eu expliquei pro Amarildo o que o Amarildo faz, entendeu? Como é que pega campo a campo, como é que trata objeto a objeto. Aí ele já fez o login dele todinho, assim. E agora, com essa técnica aí pra fazer no AppDef, fica muito simples. Aí ele já colocou lá no sistema dele, entendeu? Uhum. Aí você tem, ó. Porrada de menu, cara. Se você quiser. Ó, tá vendo? Se você quiser. Esse aqui, esse porretinho, ó, esse aqui, como é interessante, ó. Tá vendo? A imagem fica em movimento, ó. Já se movimentando, né? É um, provavelmente um CSS, né? Um HTML5. Alguma coisa aí, tá vendo? Canva e tal, é, exatamente. É um canva. Muito legal, né? Super, super. Entendeu? Isso aí, colocando a ferramenta no AppDef. Ó, que massa, Adriano. Sim, ele vai pro lado. É o que o pessoal faz muito com o negócio lá do VUIJS e o React, né? O pessoal gosta de fazer isso. Isso aqui, você quer ver? Vamos fazer isso aqui e botar no AppDef? Aham. Eu te mando um projetinho, quer ver? Vamos mandar naquele projeto que eu fiz aqui agora. Pode ser. Tá em outro lugar. Quer ver? É, veio um isqueirinho aqui. Adriano. Olha, fiz a 26, Adriano. Ah, fiz a 26. A galera deu sorte, ainda que eu fiz a 26. Vamos lá. Colocar responsivo, viu? Isso, responsivo. Mesma coisa do outro, ó. O outro aqui é login. Saiu caro essa piscina, mas... Certo? Olha só como é que você vai fazer. Você vai pegar isso aqui, ó. Já tem que copiar, ó. Tá gravando? Tá. Vai copiar esse bloco aqui, ó. Aí você vai pegar aqui o Web Componente, ó. Vai aqui em HTML e cola. Certo? Vai em CSS. E cola. E vai em JS. E cola. Certo? Aí você vai vir aqui agora. Em Settings. Vai vir. Aí você tem que pegar isso aqui, ó. Tá vendo? Ele tem esse meta aqui, ó. Aí você tem que vir aqui, ó. Lá na... Aí já aparece alguma coisa ali, ó. Não vai aparecer porque o CSS não tá aí. Certo? Se tivesse embutido, já aparecia o mesmo formatado. Aham. Aí você vem aqui em Advanced, ó. E coloca aqui dentro, ó. Aquele bloco, ó. Eu gosto de colocar aí uma variável e daí fazer um replace. Fechar tudo na programação. Aí você teria que colocar lá no MyPage Reader, quando abrisse. Certo? Aí você vem aqui em Settings. Eu gosto de fazer com o Cid ali. Não gosto de trabalhar na programação. Não tem CSS externo, tá vendo? Tem JS? Tem, ó. Você copia. Certo? Vamos lá, botar o JS. Você podia botar tudo dentro do componente, viu? Aham. Mas não precisa, não. Vamos lá. Entra no JS... No... Aquele meta, você podia fazer por aqui também, ó. Mas a gente colocou ali em cima, tá vendo? Já tá pronto. Vai aqui em Detais e vai colocando, ó. Tem dois JS, ó. Vamos ver como é que vai rodar. Beleza? Vamos arrumar agora a tela, né? De boa, né? Que nem diz, né? Vamos arrumar a tela, certo? Primeira coisa aqui é ancoragem, ó. Deve estar... Tá vendo? Sem limite, ó. Certo. Vou colocar mais pra cima. Ah, não. Desculpa. É aqui. Essa visualização que é foda, que eu não acho legal. Você vê como é que vai ficar aqui, Adriana. É, ou tipo, a visualização da HTML ali, não... Você vê aqui bonito e lá na hora que tá desenvolvendo tá feio. Não ficou 100%, tá vendo? Isso aí tem que resolver. É, eu não sei por quê. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa aqui, cara. Essa incompatibilidade ali, né? Isso aí não podia acontecer. Tipo, você colava lá, tinha que aparecer aqui igual. Copiava de lá e colava aqui. Tem que ser igual. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que ficou faltando. Mas vamos ver se tem alguma coisa que ficou faltando aqui. Conversando lá com o Pablo e com o Jérôme, as minhas coisas sejam resolvidas. Ah, CSS. Tá vendo aqui? Você viu aqui? CSS não tava no padrão certo. Tava no padrão... Tava em outro padrão. Então, agora sim, vai ficar certo. O Pia já tá começando a programar, ele tem interesse ou você não tá forçando? O Pia e a tua menina... Hã? Meu quem? Ele tem interesse em aprender a programar? Vai. Eu deixo à vontade, certo? Meu menino gosta, mas eu deixo à vontade. Eu não fico forçando barra, não. Deixa eu ver aqui. Eu acho que agora vai dar certo, Adriano. Não, ainda ficou torto aqui. E agora é hora de brincar, né, quem dizem. Mas lá, para os 15 anos, já tem que estar pensando diferente. Gostei dos quebrinhos. Deve até fazer brinde da PC Software. Ele não ficou exatamente certo. Ele desceu um pouco. Aí tem que... Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa aqui que a gente pode ajustar aqui no WebDev. Até poderia deixar tudo na parte de codificação, sem aparecer nada na tela, né? Deixa eu ver aqui. Agora... Forme sem o I, né? Vamos ver aqui. Porque de repente tem algum ajuste aqui que a gente tá passando batido também, entendeu? Ele não consegue importar para dentro do Swing lá? Você não vê. Importar importa, mas você não vê. Ahn... Ele fica... Ele fica... É... Vamos ver aqui. Você não vê, entendeu? Gostou dessa... Dessa coragem. Eu acho que assim vai. É, tava assim. Tava assim. Tava assim. É como se tivesse uma lacuna em cima, entendeu? Se tivesse alguma coisa. Se eu tentar isso aqui de outra maneira, Adriano. Ah, sim. Pra tentar aqui de outra forma, a gente teria que juntar tudo num arquivo só. É que nem essa questão do Zonin. Ele tinha que ter o Zonin e o seu HTML, o seu CSS e o seu JavaScript. Então, cada Zonin você tinha que ter os três. Me fecha. Mas aí, vamos lá. Eu vou colocar um HTML só pra tu... Aqui é o seguinte, ó. É... Eu tô aqui, tá vendo? Eu vou pegar e botar aqui, ó. ID igual a... A gente tá servindo a louca com as crianças. Senha, tá vendo? Aham. E aqui em cima... Usuário. Loguinho. Beleza? Loguinho. Então, beleza, né? Vamos lá. Vamos botar um botão nosso aqui, ó. Só pra você ver. Pode ser aqui no login ali, ó. Certo. Vou botar o login dele, quer ver? Vamos botar o login dele. Loguinho. Que é ruim pra enxergar aqui, viu, cara? Nossa senhora. É... Loguinho. Eu não acho aqui, né? Era muito ir pro Egito, cara. Cadê? É uma das viagens mais baratas, né? Pro Egito. Loguinho. É, parece que é aqui, ó. Loguinho. Ah, é. Vamos botar aqui, ó. É... Certo? Certo. Vamos lá. Mas você pode... Aqui, o bom é isso. Você pode manter em... Só pra ver se tá caindo aqui, viu? Você pode manter em W, linguagem W. Só pra ver se tá caindo ali. Ó. Seis centros, viu? Viu aí, né? Adriano? Viu. Você ouviu, você viu, né? Sim. Ó. Loguinho. Isso aqui é igual aquele jota... Get by, vale, alimento e id, certo? Certo. Mesma coisa. Aí você vai botar aqui o login, né? Que foi o id que a gente botou. E aqui vale, né? Consegue capturar, né? É. Você captura, você coloca, você muda a cor, você muda... O que você quiser. Pronto, feito isso, bicho. Pronto, você faz a integração tua. Mais fácil do que o Vilani fazia, né, Adriano? Ah, mãe, mais fácil. É que na época não tinha muito material, né? Não pegou. Certo? Não pegou. Então, assim, o pessoal foi desbravando, descobrindo, né? Porque tem dois campos do login sem, é certo? A gente tem que ver qual deles é que tá... É que o que melhorou muito foi a parte de Bootstrap, né? De responsividade melhorou nessa... Nessa tela do WebDev. Antes ele tinha uns probleminhas, né? E agora você consegue, né? Fácil, né? Não, não pegou, não. Deixa eu ver aqui, por quê? Ah, cara, eu vou pelo... Por aqui, pelo... Você usa o... Não, eu tava usando porque... Tô usando o Chrome ou da... Tô usando o Edge aqui, mas assim... Tô usando o Edge, mas o... Porque eu... É por causa de cache que eu tava aqui, mas eu resolvi o problema do cache. Depois eu até passo pra você como é que é. Eu tô usando o Edge, tá mais leve pra mim. O outro do Chrome, meu Deus do céu. Tá, mas é que assim, pra demogar... Vai comendo a memória da máquina, que Deus do céu. Ó, certo? Vamos ver aqui, F12. A ID... Ah, o Zername login, tá vendo? Uhum. Já tem, já. Ah, passou de login. É, aqui é que tá. Vamos lá, então. Vai tentar colocar o animado também. Zername login. Passa o Word, não foi? É. Ah, já tá se mexendo ali atrás, né? Tá. Deixa eu ver aqui qual que é o nome. Username login. Form login. Username login. Passa o Word. Word login. Passa o Word. 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 Entrou e deu erro Ele não conseguiu chegar Pode ser o seguinte Eu botei o ID lá, você lembra? Veja se o seu nome é do campo Não está igual Não, porque eu botei um login Eu botei um ID Eu botei o ID, está vendo? Entendi Pode ser isso aqui É uma figura Esse menino Não, não vai não Foi não, vamos ver Por que não foi Não, bicho O Zernei Sign up, tudo bem Esse aqui Você acha que é esse O outro ID? Não, o Zernei Login Confuso, né? Está certinho aqui É porque tem duas telas O Zernei O Zernei O Zernei O Zernei Deixa eu mudar lá Deixa eu tirar esse Botar o nome nosso lá Deixa eu tirar o nome do Zernei Passou. Adriano? Oi, estou ouvindo? Passou, viu? Apesar de volta. Botei lá os... Botei um campo com ID nosso, entendeu? Alteri o campo. Já pegou. Então você já integrou, entendeu? Acordi de 5 minutos, Adriano. Se você pegar uma tela dessa para montar, você vai levar aí as duas horas. Sim. Não, estou claro. Quer ver? Se você pegar outra tela aqui agora, um exemplo, quer ver? Óbvio. Você foi lá no CodePenayu agora. Eu vou pegar outra tela de login, quer ver? Escolhe um aí. Pode ser. Esse azulzinho está bonito do meio, você não é? Isso aqui? Não. Isso foi o do Amarildo. É o mesmo gosto do Amarildo? Esse foi o que eu fiz aqui com o Amarildo e ele acabou adotando. Pega esse aqui, ó. Pega o verdinho aí. Esse aqui, ó. Pode ser. É diferente. Esse aqui é diferente, né? Você clica e ele abre, tá vendo? Não é aquele que eu fiz. Eu vou manter essa tela aqui, viu? Vou fazer outra. Login. As pessoas não têm noção, cara, do que o HTML representa. Eu falo assim, o JavaScript, praticamente você tem condição de fazer tudo. Vou mudar a cor aqui, porque eu acabei não mudando. O ideal é criar um skin já, certo? Sem cor, sem nada. Então, vamos lá. SETIGs aqui tem a mesma coisa. Está vendo os links aqui, ó? Você cola o link e vai copiar aqui, ó. Na descrição da página, ó. Lá em Advanced, você escreve lá em cima o código, ok? Aqui, vai no CSS. Não tem CSS, mas tem JS, ó. Está vendo? Vai lá em Detalhes. CS, JS, né? Uma coisa aqui, bicho. Fiquei na dúvida agora. Vamos ver se vai rodar aqui, Adriano. Só para ver se ficou ok. Certinho, Adriano. Show, né? Perfeito. Está vendo? Aí, vamos agora. A mesma coisa do login, ó. Aí, é só pegar essa... A... A Hot 100 aqui, ó. Está vendo? Vou pegar ela aqui e vou levar para lá, ó. Certo. É praticamente a mesma coisa. Você vê. Monta uma tela dessa, Adriano. Hein? Tranquilo? Ah, sim. Não, monta. Eu falo assim, monta do zero. Sim. Ó. Aí, vamos botar lá dentro do usuário e senha, dentro do HTML, ó. Entra aqui, ó. Vai lá em HTML, ó. Sim. Ó. Se eu não estou enganado, ele apagou o HTML, está vendo? Ele cortou o HTML, ó. Percebeu, né? Aham. Isso é até bom acontecer contigo aqui. Você vai ver que o HTML que eu coloquei lá não foi esse. Foi esse aqui, ó. Olha o tamanho dele, ó. Sim. Imento. Esse só microcódico. O que é que eu faço quando acontece isso, Adriano? Eu tiro daqui, ó. Cara, eu já fiz a minha... Ó, onde ele cortou. Cortou no IMG, está vendo? De novo, ó. Uhum. O que é que eu faço? Aí, eu trago para cá, ó. Eu trago para cá, porque é o jeito, entendeu? Só que aqui tem um limite também, viu? É... É... C... P... Qual é o nome desse que tem aqui? MP. HTML, ó. Aí você coloca aqui dentro, ó. E aqui você não vai perder, entendeu? Aí, aqui, ó. Tem que programar aqui. Tem que programar lá. Aí você passa para cá. ID igual a usuário, né? Certo. ID igual a... Ah, faltou o clique do botão. Vou ver se a gente acha o clique do botão antes. No outro vídeo, eu também tenho que renderizar ele. Então, eu não tive tempo dele. E lá, eu... Vou ver se segunda-feira eu coloco os dois. Eu acho que está aqui, ó, Adriano. Botão login, está vendo? Não é um botão, é uma referência, ó. Certo. Aí, aqui, ó. Se eu não estou enganado, você vai colocar aqui, ó. Se eu não estou enganado, certo? Mas tem que testar, porque eu não tenho certeza se é desse jeito. Não. Não é. Então, tem que colocar aqui um clique. Mais um parênteses. Aí, aí, o seguinte, é... Não. Aí, tem que ver aqui, cara. Eu até já fiz isso. Quer ver? Um clique, HF, ó. Porque tem um local certo de colocar. Como a gente não usa... Aí, vamos para o pai dos burros. HF, está vendo? Igual a... Isso aqui, ó. HF, tal, tal, tal. Um clique igual. Princípio. É, só que é tudo dentro de uma... De uma... Ah, tudo isso aqui, ó. Inclusive o... Certo? Beleza. Adriano, não teve nada que eu não consegui integrar até agora. Ótimo. Tudo que eu peguei de terceiros aqui, eu consegui colocar dentro do WebDev. Entendeu? Tudo. Foi por isso que eu resolvi trabalhar desse jeito. Aí, ficou show de bola, né? O teu RP, como que está hoje o teu sistema? Está o Windows, né? Não, não. Está o Windows. O WebDev que você fez. Não, eu estou aqui progredindo ainda. Eu estou ainda matutando o framework, né? Uhum. Entendeu? Entendi. Eu estou ainda matutando o framework aqui, mas a minha ideia é o que eu te falei, assim... Eu pretendo, em breve, estar com ele pronto. O que é que acontece? Ele já abre o manual daquela página do DevExpress, quando eu abro o componente aqui, para facilitar a minha vida. Entendeu? Isso aí é o manual do DevExpress. É, ele abre aí e vai mostrar. Aqui eu tenho o que é esse componente, está vendo? Uma imagem. Aí, esse script aqui já vai pronto, ó. Isso aí é do DevExpress, como ele funciona? É. Isso aqui já vai pronto, porque eu tenho dois tipos de geração. Eu posso gerar o componente individual ou eu posso gerar já um form e pronto. Oi? Ok? Eu falei por cima, não entendi. Eu posso gerar tanto um form pronto, quanto componentes individuais aqui, certo? Tipo, se você fazer um script de componente... Você coloca lá no WebDev. Se você fizer um form, você coloca o form inteiro. Já leva o form daqui para lá. Seria um bloco. Se for o script de form, vai o form inteiro daí. Eu vou te mostrar aqui como é que funciona. Eu vou gerar aqui. Eu vou gerar aqui, ó. Está vendo o componente aqui? Está funcionando, ó. Está funcionando, ó. O cordeon. Aí é o seguinte, ó. Aqui seria o... O read, para você colocar no WebDev. O body. E aqui é o HTML todo, ó. Está vendo? Se fosse o form, eu só ia entregar isso aqui, ó. Aí isso aqui eu vou juntando com outros blocos lá para montar um formulário depois. Legal. Entendeu? Vamos lá. Aqui é onde eu configuro o componente, ó. Por exemplo, eu quero que ao inicializar ele faça uma função no WebDev. Eu venho aqui e clico, ó. Isso só para o DevExpress ou vale também para o Swing lá? Só para componentes. Mas dá para fazer com outros componentes. Qualquer componente que você quiser. Por exemplo, eu quero que ao inicializar aqui, ele chame a rotina lá no... No form. Certo? Ele vai chamar essa rotina aqui lá no WB, ó. Eu podia ter uma função pronta já. Entendeu? Foi uma coisa que eu repito muito específica. Certo? Sim. Aí eu boto a função aqui, ó. Onde eu quero, entendeu? Nos eventos que eu quero. Qual evento você quer. Exato. Exemplo. Aqui são as propriedades dos objetos. Olha o que ele tem, ó. Está vendo? Aqui são propriedades minhas. Qual snap é... Que área eu quero ocupar da tela quando eu for form. Certo? O ID do campo para me localizar ele. Se eu vou carregar ele com JSON ou não. Está vendo? O SQL para me carregar quando for um campo de SQL. Porque aqui eu defino se esse campo tem, ó. Exato. Aqui tem um local aqui que eu defino que esse campo tem SQL ou não. Certo? Uhum. Aqui, ó. Está vendo? Legal. Eu defino aqui. Então, vamos lá. Aí, aqui, são essas características. Validar. Aí, eu tenho aqui um helpzinho. Deixa eu validar como é que funciona. Ah, bacana. Ah, bacana. Ok? Aqui são... Aqui é a estrutura do componente já toda montada, ó. Campo a campo. Evento é evento. Aqui é texto, ó. Aqui é boleando. Está vendo? Certo. Ele já abre, ó. Construi outro falso. Se for texto, beleza? Se for, por exemplo, aqui, ó. Se tem algum aqui, lista. Esse aqui não tem lista. Mas deixa eu pegar um que tem lista aqui para você ver. Pega aqui o lockup. O lockup tem lista. Ele já abre na sua fala. Características... Deixa eu ver aqui. Lista. Está vendo aqui? Sim. Aí, quando você abrir, ele abre as opções que eu posso colocar. Entendeu? Eu não tenho como colocar errado. Eu só posso colocar naquele padrão. Entendeu? Entendi. Aqui é o que é obrigatório para o cara preencher. Porque essa tela aqui não vai ser a tela sua, não, certo? Vai ser parecida com essa tela aqui. Só que ela não vai ter aqui os recursos que eu tenho aqui para criar o componente. Certo? Porque aqui eu crio o componente, ó. Aqui eu crio ele, ó. Entendeu? Com todas as características que eu quero. Para ter organizado. Faço. Certo? Essa parte aqui, o usuário lá não vai ter acesso. Aqui é a estrutura do... Quais são os... CJ Query, o Java Express. O que você precisa fazer o componente de rodar, ó. CSS padrão. É, e já está aqui. É porque eu criei as bibliotecas, entendeu? Aham. Já fica tudo organizadinho. Eu já criei isso antes. Eu tenho aqui em cima. Consegui colocar a ordem na bagunça. Isso aqui já vai. Hein? Conseguiu colocar a ordem na bagunça. Não, mas ali é outro programa. Aqui já é outra coisa. Entendeu? Aí, por exemplo, eu vou gerar o lockup aqui para você ver como é que funciona. Ah, isso é tudo paradinho, né? Isso que é legal. Gerou o lockup aqui, ó. Está vendo? Já está funcionando, né? Nossa, legal. Ficou bonito. Com sombra e tudo, ó. Aqui você vai escrevendo e ele vai aparecendo. Já pega do banco, entendeu? Já é lendo do banco daí. Pega do banco. Interessante. Aí, eu montei hoje isso aqui, cara. Me deu um trabalho da zorra, cara. Que foi esse componente aqui, ó. Esse aqui, ó. Me deu um trabalho da zorra montar isso aqui. Olha que bonito esse gráfico. É. Está funcionando já. Já? Já. Está funcionando. Aí, ó. Aí você muda a cor de fundo, muda tudo aqui. É. Você coloca título, legenda, tooltip. Como é que você quer o tooltip. Você monta tudo. Entendeu? Deixa eu ver o código do temer. Você tem uma linha dessa aqui, o que ele vai fazer, ó. Você pode fazer tudo, configurar tudo. Ele tem clique? Consegue dar zoom? Não. Vai ter, sim. Você tem essa possibilidade. Ah, aqui eu já coloquei para exportar também. Quer ver? Depois eu vou botar em português. Porque aqui não está... Ah, daí já era um arquivinho. Já está, já. Entendeu? A opção de exportação. Legal. Entendeu? É do DevExpress, né? É do DevExpress. Esse componente é do DevExpress? É do DevExpress. Eu acho que no DevExpress tem um gráfico parecido com esse aí. E aí, o que você achou? Top. Estou bem melhor. Mais organizado da outra vez. É porque, na realidade, é assim, Adriano. Aqui, agora, eu estou montando... Para acoplar com aquele outro, entendeu? De certa forma. E aí, ele vai me dar o... Ele vai me dar o... Ele vai me dar o resultado, já, em cima do esperado, entendeu? Assim, esse aqui vai ser o módulo que eu vou liberar. Entendi. Para o cara montar, entendeu? Aí, o cara monta o projeto dele todinho aqui dentro. Legal. Ele vai abrir análise e falar, eu quero gerar a partir dessa análise. Então, ele já vai montar todinho. Já com o tipo de campo, tudo certinho. Aí, ele vai posicionar onde ele quer. Aí, ele gera o HTML e coloca lá no mdb e pronto. Matou. Usa o form UI. Form sem UI, né? Pode usar com UI. Oi? Pode usar com UI. Pode usar com UI? Pode ser com ou sem. Ah, que daí é gerando o componente. Mas, se eu fazer o form... Não, mas também pode. Eu estou fazendo assim aqui. Eu estou fazendo aqui, assim. Ah, é? É. Eu estou fazendo aqui desse jeito. Eu estou com a técnica aqui que faz isso. Hein? Eu aceito os dois? Aceito os dois, assim, da forma que eu fiz, né? Os HTML ficam todos dentro do banco, Adriano. Eu não aspedo nada, entendeu? Entendi. Na hora dele carregar o HTML, ele vai no banco, lê e bota na tela. Show de bola, então. Show de bola. Esse é o bar Gauge. Quanto mais que você fez? Fiz... O auto-complete, quer ver? Era rapidinho, porque agora ele está indo na nuvem e voltando. Aí demora um pouquinho. O auto-complete, ó. Legal. Esse botão aqui eu posso botar para acionar qualquer coisa que eu quiser, entendeu? Aham. Esse botão aqui, ele entra aqui, ó. Botão, está vendo? Sim. Aí eu monto a estrutura dele. E aqui, ó. Aqui, está vendo esse data source aqui? Aham. São os campos que eu quero que apareçam lá, ó. Só que isso aqui vai vir de um JSON, né? Obviamente. A não ser qual que é ele estático, entendeu? Gostou? Ah, adorei, tá? Show de bola. Estou na esperança que saia logo isso. Ficou interessante, não ficou? Ficou perfeito. Eu acho que a unidade vai só, né? Fica feliz quando você aí estiver disponível. Todas as... Aqui você só tem os eventos dele, desse objeto, ó. Se você pegar aqui, você vai ver o tanto que tem, ó. Esse aqui tem 83 eventos, está vendo? Se eu pegar um outro aqui qualquer, ó. O acórdio, ele não vai ter esses 83, ele vai ter menos. 49, está vendo? Eu peguei exatamente 100% do que está lá no manual, está aqui dentro. É, assim, é uma ferramenta simples, assim, olhando, né? Poucos botões, né? Mas faz um trabalho que fosse fazer no manual. É muito trabalho. Aqui tem um trabalho por trás aqui, é absurdo. Tem um trabalho porque a pessoa não tem noção o quanto que é, né? Não tem noção. Quer ver uma coisa? Agora, como é que eu fiz, Adriano? Olha. Olha como é que eu fiz aqui, quer ver? Eu vou pegar por aqui para você entender. Eu vou acessar a documentação, ó. Eu vou pegar o próximo componente, que é o box, só que eu não fiz ainda, está vendo? Certo. Olha como é que eu faço. Eu venho aqui em API, ó. Olha o que eu fiz, Adriano. Você vai me chamar de dois, ó. Eu pego daqui para baixo, ó. Não, eu copio o bloco, ó. Está vendo? Copio o bloco, venho aqui, ó. Ah, não. Primeiro eu vou salvar aqui o nome. DxBox. Primeiro eu faço isso, ó. Depois eu coloco as características. Ainda não existe esse ainda, né? Não, eu vou colocar agora. Você está vendo do zero. Do zero. Está vendo? Eu vou salvar ele aqui, ó. Tá. Aqui não tem nada, ó. Está vendo? Está lindo. Está em branco, ó. Aham. Eu vou aqui agora em configuração, ó. Eu coloco aquele texto aqui, ó. Certo. Nossa, já vi tudo. Tudo certinho. Ah, ele se interpreta aquele texto? E daí transforma no registro HFQL. Aí eu fiz isso, entendeu? Ah, entendi a lógica tua. Não é fácil, não, bicho. Não, eu sei que não. Agora. Quer ver outra coisa? É uma coisa. Vou pegar aqui agora. Aqui agora eu vou pegar todos os... Os blocos. Os objetos que eu posso usar dentro do título. Quer ver? Caraca. Ó, vou pegar aqui, ó. Aí cola o complemento de cada bloco. Salvei, ó. Então você vai interpretando eles. Aí, aqui, ó. Você faz uma leitura dos blocos de programação e daí gera... Já veio, já. Está vendo aqui agora? Já veio, já. Já montei a lista a partir dali, ó. Caraca. Já veio a subir opções. É, agora você viu como é que é aquela tela? Sim. Não, daí... Complexa. A lógica é complexa, digamos assim. Complexa. Monta isso aqui. Pegando daqui, tirando e botando lá. Aham. Tipo, você tem o Ctrl-C do Help. Só copia o Help, bota lá e ele monta para mim. Exato. Legal. Entendeu? Sim. Aí eu pego esse bloco aqui, ó, também. Aham. Cadê? Eu tenho outro bloco que eu tenho que colocar lá. E daí, assim, você vai fazendo. Vai copiando, colando, tirando do DevExpress e colando no aplicativo. Sim. A ideia, entendeu? Aham. Bacana, não é? Simplifica bastante, né? Deixa eu ver aqui. E daí, dentro de cada um, tem as sub-opções. E daí, você vai copiando e colando as sub-opções. E daí, vai colocando palavras reservadas lá que daí vai trocar por um parâmetro. E daí, você vai entrar com o Jason. Aí, eu vou fazer o... O... Aí, agora eu vou trabalhar com o box, ó. Cara, que bacana. Fantástico. Eu vou trabalhar com o box agora. É um trabalho, assim, que... Olha, assim, é uma telinha, mas por trás dela deve ter uma... Ah, muita coisa, pô. Tem muita coisa, muita coisa. Ali tem uma cacetada de coisa, já. Mas a sacada foi legal. Gostei da sacada. Ele já me entrega pronto, ó. Entrega pronto. Daí, dali, você daí tem a telinha agora, que daí você vai passar os parâmetros. É, aí o que tiver... Se não tiver configurado... Aí, aqui eu tenho a opção de verificar a campos, ó. Aham. Aí, ele já cria pra mim tudo que é automático, ó. Tudo que é obrigatório, ó. Legal. Tá vendo? Sim. Aí, já me dá o que tá faltando, ó. Tá vendo? Sobe bola. Você acha que vai mais quanto tempo ainda? Difícil falar assim, cara, porque... Você começa a montar, daqui a pouco tem que parar, você pensa em outra coisa, entendeu? É, não dá. Mas eu acho que agora aqui vai montar bem rápido. Mas agora você já viu um fim, agora. Hum? Eu acho que você já tá vendo um norte lá, pelo menos. Já tô vendo um norte. É isso que eu ia te falar, entendeu? Porque eu não tava vendo esse norte, eu tava vendo várias possibilidades. Agora eu tô vendo uma possibilidade mais real, mais concreta. Aham. O caminho mais, assim, seguro pra caminhar, entendeu? Sim. Isso aqui vai melhorar ainda esse aplicativo. Ah, eu acho que vai um ano ainda, não sei. Não, vai melhorar, sim, muita coisa aqui, entendeu? Tem que ser melhorada. Porque eu não quero que o cara entenda de DevExpress pra mexer aqui. Entendi. Nem de JQL, nem de JavaScript, nem nada, entendeu? Aham. Eu só quero que ele monte aqui, leve pro WebDev, coloque lá dentro e pronto, acabou o problema. Aham. Esse aí seria tipo um construtor, mas você já vai entregar já o gerador. O front-end ia sair daqui todo pronto. Aham. Entendi. Você viu que saiu a atualização do DevExpress hoje, né? Sim, mas aí é só... Aí não tem... Pra mim não muda nada. Eu... Eu só coloco... Eu só importo as bibliotecas. Eu assinei o DevExpress, mas pra Windows. Eu tô recebendo agora algumas coisas. Mas ainda tô estudando e vendo o quanto funciona pra Windows ele. Eu quero ver se compro pra JS, que nem você comprou. A ideia é essa. Lá pro meio do ano, talvez. Agora eu não consigo. Mas a ideia é boa, né? Hã? A ideia é interessante, né? Sim, muito bom. Também é fantástico. Eu tô bem empolgado agora com esse projeto. É que o pessoal lá da Cilepar usa o DevExpress, né? Daí eu tenho que estar dando uma alambita nisso aí. Eu quero ver se façam uns exemplos com o DevExpress pra... Mas é fácil. ...chamos os editórios, exemplos, né? É fácil. É fácil. Até porque você pode disponibilizar as OCX. É a reunião, né? Você pode disponibilizar as OCX pra... Oi? As OCX pra uso da... Não pra desenvolvimento. Pra uso é... Sem royalties. É. Beleza aí, amigo? Ficou show de bola. Parabéns. Beleza. Porque agora eu vou dar uma caminhada ali com o meu menino. Isso mesmo. Muito bom. Viu? Um abraço, brother. Tudo de bom. Até. Tchau, tchau. 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 Obrigado.